E, mano, por que eu falei pra você assim, cara, não se preocupe em pisar em ovos, porque você é convidado, certo? Você tá aqui sendo bem recebido e você é convidado. Principalmente porque as pessoas que não entenderem e que não respeitarem a história do canal e tal, que o canal comunica, não adianta. Não adianta argumentar porque o cara não quer entender. E esse mesmo cara, por vezes, tá batendo palma pro político, que é tão ladrão quanto, entendeu? Ele tá batendo palma pra uma série de coisas, entendeu? Por isso que eu fico muito à vontade de conversar contigo. Primeiro, que eu trabalho no presídio, irmão. Olhar na cara do cara que tá traficando não muda nada. E você não tá nessa posição. Você escreveu teu livro, dá suas palestras, tem teu canal no YouTube. É outro caso. Então eu tava lá no presídio com o Marcola. Grande merda. É o Marcola, tá aqui preso, amarrado. Não tem nada a ver com isso. E o deputado? É vagabundo? É vagabundo igual agora, não. Tá de gravata, é doutor. Tá sem gravata, é ladrão. E eu prefiro ser do meu jeito. Todo mundo ladrão, todo mundo tá errado. E for esse todo mundo, e eu não tenho nada com ninguém, eu não fiz nada de errado. Mas pelo menos não vi que bebendo dá hipocrisia, né? Não, agora o cara alisa e passa a mão por Rulula, presidente. Ah não, porra, o processo, você tem que entender o processo. Aí o teu processo... Não, mas isso aí é um ganso. É ladrão. Ué, meu irmão, decide, cara. Então, assim, o que eu gostaria, irmão, sinceramente, que tu pegasse 15 anos. Sim. Agora, a justiça te deu quantos anos? E deu... Ah, a condenação foi 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Mas deu 3 anos e 6 meses, agora eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com ti, porque tu tinha que ser 15 anos, se eu fosse juízo eu dava 15. Sim, sim, sim. E se eu fosse juízo eu me absolvia. É, provavelmente. Exato. E o outro camarada lá? Tinha que tá preso, porra. Agora, batem palma pra um lado. Fecha uns olhos pra um lado e dedo de seta no outro. Meu irmão, eu também não gosto do argumento que tipo assim, ah lá, pô, você não atacou ele, tá me atacando por quê? Ataca os dois, irmão. Até o dia que ninguém vai errar. Sim, 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 sim. Esse dia vai chegar? Não, mas... O problema é a hipocrisia, como você fez uma boa explanação, né? De quando você realmente tem um nojinho desse tipo de crime aqui, mas isso aqui eu tolero... É como eu até falo assim, a questão do ex-presidiário, né? O cara fala assim, ah, pô, esse cara é ex-presidiário e tal, não sei o quê, mas tem tanto ex-presidiário conhecido, tanto ex-presidiário que já fez coisas e a sociedade aceita. Então eu falo assim, não fica com essa hipocrisia, né? Eu acho, é. Tipo, ou você não gosta de ex-presidiário e pode ser qualquer ex-presidiário, ou pelo menos mantém a coerência do discurso. Aí eu sou contra o crime, tá, mas só o crime que não te agrada? Entendeu? Então é... E todo mundo vai entender esse lado, né? Sim. Tipo assim, porra, não gosto de nenhum deles. Tô profissionalmente fazendo o meu trabalho. Sim, sim. Não tô fazendo a minha aqui, né? Não tô ali pra gostar e nem pra entender, meu irmão. Tua cana é essa? Tu tem que fazer isso? Vai fazer isso? Acabou, pô. É, exatamente. Agora, meu político favorito foi preso. Ah, foi injusto. Daqui a pouco, se o Bolsonaro for preso, todo mundo vai dizer que foi injustiça. Que perseguição, né? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser que, porra, quem pense isso do Lula. Só que as pessoas, meu irmão, tem que ter coerência. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Porque quando a gente pega essas questões, como você traz pra baila da discussão, o que acontece? Quando você tem um interesse, ou ideológico, ou porque você gosta daquela pessoa, logicamente você vai achar... É o que acontece no judiciário, Glauber. Quando o juiz tá condicionado a fazer uma sentença, ele vai fazer... ele vai montar uma tese ali. Exatamente. Vai aliviar quem ele quer. Quem ele quer, porque a cabeça do cara já tá formada praquilo. Como eu sempre falo, o tribunal de justiça, principalmente falando do estado de São Paulo ali, ele é mão de ferro pro tráfico de drogas. Quando eu fico vendo alguns discursos da galera falando assim, pô, mas o judiciário, ele solta muitos presos e tal, eu falo assim, cara, não é o que eu enxerguei na minha experiência. Por quê? Porque eu vi tanto cara perdendo recurso, mas quando eu falo tantos caras, é esses caras que não tem advogado, esses caras que tem dificuldade de ter acesso à justiça. E tu não pegou a época do... audiência de custódia. Sim. Pô, vi uma matéria igual lá no DF, 46% eu acho. Manovaldo, pesquisa aí pra eu não falar o número errado. Acho que 46% dos camaradas acusados de estupro saíram na audiência de custódia, mano. Do crime de estupro? Exatamente. Pô, me ajuda, né, cara? É, não, aí já é demais, né? Tá entendendo? É, aí é demais. Então, assim... Eu acho que deve ser 46% do geral, de crime... Não, não, não. É isso. Do próprio crime, menos tu. É isso, chama atenção por isso. É louco, hein? Tá entendendo? É, aí é pesado. Então, assim, mano, é o que eu tô te falando. Mano, tu falou assim, porra, naquela época, quando tu foi preso, tinha escuta toda, Ana. Dois anos, várias escutas. Amarrou, pô. Fechou o quadrado. Aí hoje não tem escuta. Mas por que que eles fecharam as escutas? E ainda tem audiência de custódia. Mas por que que eles fizeram isso? Tu nem pegava a temporária se tivesse audiência de custódia. Sim, mas por que que fizeram isso? Aí a gente tem que entender o motivo final, né? É pra blindar lá em cima. É pra blindar aqueles que estão tendo acesso a um crime mais limpo, pra que eles não sejam atingidos. E aí quem que leva a culpa? Sempre é a base. Não entendi. Vou te dar um exemplo. Por que que saiu a... Não tem mais condenação em segunda instância? Eu sou a favor. Ah, sim, sim. Eu sou a favor da condenação em segunda instância. Por que que eu sou a favor da segunda instância? Porque, cara, eu cansei de ver cara já ficando preso na primeira instância. Então vamos ser democrático. Aí quando é pro cara mais... Que tem o dinheiro, que tem um poder aquisitivo, aí ele goza só depois de trânsito em julgar. Então essas hipocrisias... E você começa a perceber que se aprovam-se leis, porque normalmente esses caras que estão praticando os crimes mais limpos lá em cima, eles não querem ser atingidos pelo rigor da lei, pela espada da justiça. E aí se cria-se todas essas brechas na lei, todas essas teses jurídicas. E aí quem acaba levando a culpa? Ah, não, mas essas leis foram criadas pra beneficiar. Eles têm que achar um bode expiatório. Quem que tá se beneficiando? É, o traficante tá se beneficiando. Não, se você for fazer uma análise justa, coerente, você vai ver que a grande parte também tá se beneficiando. Aí os caras que estão lá em cima, na ponta. Os caras que estão ali realmente gozando do benefício dos bons advogados. Por isso que eles acabam aprovando muitas leis. E aí você vê uma galera revoltada com isso. Fala, pô... Muda-se as regras do jogo, muda-se a legislação, falando-se que vai beneficiar a gente, mas na verdade tá beneficiando os caras lá em cima. E às vezes pra beneficiar o cara lá, acaba beneficiando de errar um monte de gente, né? É, porque acaba tendo a extensão de benefício, mas... Pra que você consiga ter essa extensão de benefício, novamente volta a ter um advogado bom. Tem que fazer o processo andar. É, e se ele não fizer o pedido e não apresentar a tese, ele não vai conseguir. E cara, a maioria não tem esse conhecimento. Esse conhecimento jurídico, muitas famílias, humilde, muitas pessoas que não têm instrução. A gente fala pra um público, de mãe, de senhora, às vezes uma pessoa que trabalha no lar, que teve o filho preso, ela não tem instrução nenhuma. Ela não vai conseguir falar pro advogado, ó, doutor, vai lá, pega uma tese do STJ e trabalha em cima disso pra soltar meu filho, com meu filho, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não vai acontecer isso na vida real. Sim.